Os Jornados do Borró Esqueci de te esquecer, mas de te amar eu não esqueço Meu amor, faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto eu por aqui vivo como você sabe Solução do dia e noite por não ter felicidade O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que está feliz Mesmo sendo desprezado o seu bem eu sempre quis O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Os Jornados do Borró Oh paixão Meu ponto fraco tem todo endereço E um sorriso lindo faz assim não paixão Eu vou levando a vida por aí Não vou deixar você sumir da minha vida desse jeito Vou te reconquistando devagar Sem deixar você deixar o nosso amor Que é tão perfeito Que falta de você meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você E falta de você E falta de você meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia o dia inteiro Tá fazendo falta todo dia o dia inteiro Eu vou te reconquistando devagar Vou te reconquistando devagar Quanta falta de você Quanta falta de você E falta de você meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia o dia inteiro Tá fazendo falta a saudade que não passa Eu sinto até falta o cheiro dos seus cabelos Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia o dia inteiro Tá fazendo falta a saudade que não passa Eu sinto até falta o cheiro dos seus cabelos Os Jornados do Borró Bora falar de amor Segura agora o chão como são os guerreiros Eu quero seu amor agora Porque amanhã, quem sabe Você pode encontrar outro alguém e se apaixonar Ou ficar assistindo ele no meu lugar Passando com você de mão dadas na rua E as noites que eram de prazer Você de solidão E ele com você esbanjando paixão Trocando o cariço no clarão da lua Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Amor Bora cantar senhor Eu quero seu amor agora Porque amanhã Quem sabe Você pode encontrar outro alguém e se apaixonar Ou ficar assistindo ele no meu lugar Passando com você de mão dadas na rua E as noites que eram de prazer E as noites que eram de prazer Você de solidão E ele com você esbanjando paixão Trocando o cariço no clarão da lua Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Amor Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Amor Se ainda vou ter você pra mim Os Jornados do Borró E aqui vai um abraço Pra todos os produtores do Brasil As portas da casa ainda abertas E os travesseiros pelo chão Só ficam as lembranças do quarto E o teu cheiro no colchão As vezes te vejo em um sonho Mas quando acordo não te vejo Excesso de amor em mim Por não querer aceitar o fim Mas quanto a saudade do teu beijo O tempo passando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Porque não pode amor O nosso amor Chegar ao fim Eu vou te amando Eu vou te amando Eu vou te amando Porque o nosso amor Só ficam as lembranças do quarto O tempo passando Eu vou te amando Eu vou te amando Porque o nosso amor Não morre em mim Não morre em mim O tempo passando Eu vou te amando Porque o nosso amor O que não pode amor O nosso amor Chegar ao fim Balançando 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 Alviva Os Jornados do Po É toda noite ela me ligando E eu não atendo que é falsidade Não me deixou e saiu do nada Fechando nessa casa a infelicidade Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba, eu não te quero mais Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba, eu não te quero mais Pode bater na ponta, pode me ligar A noite inteira deixa de besteira Pode sofrer e chorar, pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais, você feriu demais E quer voltar do nada, a saudade te arrasa Uma coisa é certa, você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta, pode me ligar A noite inteira deixa de besteira Pode sofrer e chorar, pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais, você feriu demais E quer voltar do nada, a saudade te arrasa Uma coisa é certa, você nunca mais Vai morar nessa casa É toda noite ela me ligando E eu não atendo que é falsidade Não me deixou e saiu do nada Deixando nessa casa a infelicidade Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba, eu não te quero mais Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba, eu não te quero mais Pode bater na ponta, pode me ligar A noite inteira deixa de besteira Pode sofrer e chorar, pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais, você feriu demais E quer voltar do nada, a saudade te arrasa Uma coisa é certa, você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta, pode me ligar A noite inteira deixa de besteira Pode sofrer e chorar, pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais, você feriu demais E quer voltar do nada, a saudade te arrasa Uma coisa é certa, você nunca mais Vai morar nessa casa Mas uma coisa é certa, você nunca mais Vai morar nessa casa Os chocados de Boa Os chocados de Boa Oh, paixão Saudade me mata Não nego Confesso, tá difícil meu viver Confesso, tá difícil meu viver Te vejo, em todo canto, em todo lugar Teu cheiro Sinto até não transpirar E quando cai a noite, bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão bem ganho Você chegou tão bem ganho E foi embora Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho E quando cai a noite, bate o desespero E quando cai a noite, bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão bem ganho Você chegou tão bem ganho E foi embora Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Te vejo Em todo canto, em todo lugar Eu cheiro Sinto até não transpirar E quando cai a noite, bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão bem ganho Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Quando cai a noite, bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão bem ganho E foi embora Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Oh, sobrinho e hoje tem forró na roça Meu parceiro Com certeza, Jesus E o sanfoneiro hoje tá inspirado Ai Os Chornados do Forró Se é forró na roça, o sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona, o sanfoneiro toca Chega a tapé, bota pra moer No meio do terreiro, a mulherada grita Dança não se cansa, beba o que vier Pisa miudinho, o sanfoneiro agita Toca, 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 toca o chamamé É noite, como está lindo o luar Eu vou sair pra tomar mé, pra dançar forró, para paia É festa É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa, a paia é bacana É forró na roça, o sanfoneiro é desses Dizem que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona, o sanfoneiro toca Chega a tapé, bota pra moer No meio do terreiro, a mulherada grita Dança não se cansa, beba o que vier Pisa miudinho, o sanfoneiro agita Toca, 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 toca o chamamé E o sanfoneiro tá puxando o pole Origens, tudo gravando ao vivo É noite, como está lindo o luar Eu vou sair pra tomar mé, pra dançar forró, para paia É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa, a paia é bacana É forró na roça, o sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona, o sanfoneiro toca Chega a tapé, bota pra moer No meio do terreiro, a mulherada grita Dança não se cansa, beba o que vier Pisa miudinho, o sanfoneiro agita Toca, 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 toca o chamamé Se é forró na roça, o sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona, o sanfoneiro toca Chega a tapé, bota pra moer No meio do terreiro, a mulherada grita Dança não se cansa, beba o que vier Pisa miudinho, o sanfoneiro agita Toca, 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 toca o chamamé Música Música Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais o seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Música Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais o seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Os Jornalos do Boa Tanto tempo sem você Quanto tempo na tristeza Juro Juro eu tentei viver Longe da sua beleza Mas a saudade apertou E o coração disparou Ai não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei É que bateu a saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Até uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Você mudou demais Você mudou demais Ai não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei Foi por isso que eu voltei Aquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Você mudou demais Você mudou demais Você mudou demais Lua Lua, conta pra mim Onde ela se escondeu Passa pra ela o endereço meu Pede a ela Pede a ela pra voltar Lua, você que é dona da noite De leste De leste ao rete, sul ou norte Ela se encontra em algum lugar Lua, conta pra ela Que nos dias meus Depois que ela desapareceu A tristeza A tristeza me conduz Lua, eu vou abrir minha janela Se encontrar a casa dela Me mostre num raio de luz Lua, conta serenata Lua, conta serenata As fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado Em um cobertor Lua, encontrei com ela E tem meu recado Diga que ainda sou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor Lua, conta serenata Lua, conta serenata As fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado Em um cobertor Lua, encontrei com ela E tem meu recado Diga que ainda sou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor Lua, eu vou abrir minha janela Se encontrar a casa dela Se encontrar a casa dela E morro de amor Lua, conta serenata As fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado Seu corpo enrolado Em um cobertor Lua, encontrei com ela E tem meu recado Diga que ainda Diga que ainda Estou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor E morro de amor E morro de amor Por que conheço Por que conheço a dor de cada segundo Longe de você Olho chonados no forró E falando de amor Segura sanguinho Origem Estúdio Foi como Foi como uma manhã De primavera Entrou na minha vida Desse jeito Foi como uma flecha E já era A ser todo lado esquerdo Do meu peito O meu sonho É casar com você Amor Como eu vou ser feliz Juntos Pra viver a vida E você O que me diz Vamos casar Na capelinha da fazenda Cerimônia Bem pequena O que importa É o amor Tudo enfeitado Com florzinhas colorida Dá razão Pra minha vida Dizer sim Amor Eu vou Vamos casar Na capelinha Da fazenda Cerimônia Bem pequena O que importa É o amor Tudo enfeitado Com florzinhas colorida Pra razão Da minha vida Dizer sim Amor Eu vou Fui como uma manhã De primavera Entrou Entrou na minha vida Desse jeito Fui como uma flecha E já era Mas fui todo lado esquerdo Do meu peito O meu sonho É casar com você Amor Amor Como eu vou ser feliz Juntos Pra viver a vida E você O que me diz Vamos casar Na capelinha Da fazenda Cerimônia É bem pequena Cerimônia O que importa É o amor Tudo enfeitado Com florzinhas colorida Da razão Da minha vida Dizer sim Amor Eu vou Vamos casar Na capelinha Da fazenda Cerimônia É bem pequena O que importa É o amor Tudo enfeitado Com florzinhas colorida Pra razão Da minha vida Exerci amor Eu vou Música Luana Luana Nosso amor Não foi embora E o homem Quando é homem Ele não chora Não vou chorar Não chora Homem não chora Oh Luana Por que que você faz isso comigo mulher? Os Jornados do Borró No volume 7 Eu quero saber onde você mora Hoje poderia ser só minha Ser uma família está de boa Mas você é a mesma pessoa E era quando menina Eu lembro de você na minha escola Eu lembro de você na minha escola Você era bonitinha Fazia de tudo pra te ver Eu queria namorar você Eu queria namorar você Mas você não me queria Agora eu vou seguir outro caminho Por que que você me deixou sozinho? Era pra ser um lindo casal E viver de boa na moral Juntinhos Juntinhos Bem juntinhos 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 Não chora Não chora Homem não chora Me diz ao menos onde você mora Juntinhos 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 Abelha rainha Os chonados do forró Olha os chonados do forró falando de amor Pra todo o Brasil Olha, vou alcançar! Um mundão de cores, planeta das flores É mesmo um paraíso De momentos lindos É mais lindo ainda Com o teu sorriso Tudo foi combinado Você do meu lado Foi Deus que quis assim E Ele fez tudo O final de tudo Fez você pra mim Aproveita o teu meu Do mais doce meu Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Aproveita o teu meu O mais doce meu Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Abelha rainha Não foi combinado Não foi combinado Não foi combinado Você do meu lado Foi Deus que quis assim E Ele fez tudo E Ele fez tudo Abelha rainha Abelha rainha O que é Deus que te fez pra mim O que sai E ele fez tudo E ele tem que fazer para mim Não foi combinado No início do namoro Foi tão lindo Você disse eu te amo Sempre sorrindo Mas como tudo tem quase Nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim O amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou para trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Antes que cresça Corte o mal pela raiz Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Mas como tudo tem um quase O nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim Um amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou para trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Música 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 Música